Foi decretado estado de emergência em 36 municípios do estado de Alagoas por causa da seca. A medida é necessária para que essas cidades recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite Carolina. Olá, boa noite. Aline, os recursos federais para essas cidades são repassados por meio de um cartão de pagamento da Defesa Civil. E a adesão tem que ser feita pelas prefeituras. A gente vai conversar agora com Elcio Barbosa do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres. Boa noite, diretor. Primeiro explica para a gente que tipo de situação essas cidades estão enfrentando, por que foi decretado estado de emergência e como que isso vai ajudar no repasse. Boa noite. Bom, primeiramente eles estão passando por uma deficiência hídrica, ou seja, uma falta de água, devido ao longo período de estiagem a que eles estão submetidos. Então, essa situação levou à necessidade de uma decretação de emergência e que o governo federal, por meio de um instrumento chamado reconhecimento federal, ele faz com que as prefeituras tenham acesso aos recursos do governo federal. Então, por meio do reconhecimento federal, o governo federal disponibiliza todos os recursos, sejam eles financeiros, materiais ou humanos, para atendimento a esse desastre que é denominado seca. O valor repassado é fixo para cada município? Como que ele é definido? Bom, o valor ele é definido de acordo com a necessidade do ente. Então, é bom sempre lembrar que o governo atua de forma complementar, ou seja, tem a participação da prefeitura, do estado e do governo federal. Então, a definição desse valor se dá em função da necessidade a que o município está submetido. Ou seja, carro-pipa, cestas de alimentos ou qualquer outro recurso que são destinados a atender a população afetada por esse desastre. Existe um acompanhamento para saber se a utilização do recurso foi feita devidamente? Existe. O cartão de pagamento está registrado junto ao portal de transparência. Então, toda a utilização desse cartão e daí a importância dele, você pode ter acesso à utilização desses recursos por meio do portal da transparência. Obrigada, diretor, pelas informações ao vivo. Aline?